Olá, eu sou a Patrícia Alves e esse é o nosso Tô Muito Aí de hoje. A minha pergunta é, será que o cliente tem sempre razão? Ao invés de responder para você se o cliente tem sempre razão ou não, no caso assessoria de imprensa, eu queria trazer algumas questões para que a gente pudesse pensar juntos sobre esse assunto. É muito natural, principalmente se você está no início de carreira, é natural que a gente não tenha tanta confiança, porque nós estamos aprendendo. Por isso que eu disse em um dos vídeos que é muito importante nesse início de trabalho que você eleja alguns clientes, que estejam em editorias que você gosta, para que você possa praticar tudo aquilo que você precisa praticar em assessoria de imprensa. E dentro dessas práticas, esta relação com o cliente, ela também é fundamental. Algumas relações, elas são pautadas na lei, e aí não tem muito certo ou errado, está na lei ou não está na lei, você está cumprindo ou você está descumprindo. Como, por exemplo, lei do consumidor. Você tem uma série de regras, de direitos e deveres, e esses direitos e deveres pautados na lei, a partir do momento que você infringe uma dessas leis, você está teoricamente errado, ou você está descumprindo algo que foi previamente acordado. E, claro, nesse caso, quem estiver do lado da lei é a pessoa que, teoricamente, teoricamente não, é a pessoa que está com a razão. No caso da relação com o seu cliente, porque sim, há uma relação comercial, você e o seu cliente. E é disso que nós estamos falando. Será que tudo aquilo que ele pede para você, será que tudo que ele fala para você, ele tem razão? Porque, claro, existe uma tendência do cliente achar que ele entende do negócio dele. E ele está certo nesse aspecto, né? Do negócio dele, daquilo que ele faz, das coisas que ele construiu, das novidades que ele tem, do produto ou do serviço ou de comportamento, seja lá o que for, o motivo da sua assessoria de imprensa, é claro que ele entende muito daquilo. Agora, o que vai fazer com aquela informação, aí é outro aspecto. Aí depende desse entendimento de vocês. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente tem uma relação comercial, né, de cliente e assessor de imprensa, primeiro tem que ser uma relação muito transparente, né? Você não está à frente desse trabalho para agradar o seu cliente. Você está à frente desse trabalho para executar a tarefa de pegar o que ele tem de melhor e levar isso para a imprensa. Nós já falamos isso em outros vídeos, mas o resultado de um trabalho bem feito é o teu trabalho publicado na mídia, né? Seja ela blog, site, jornal, revista, TV, seja lá o que for. O bom resultado é quando aquilo que você propôs, a ideia que você vendeu para a imprensa, né, vendeu no sentido de vender uma ideia, de propor uma ideia, deu resultado e a imprensa aceitou, né? E não é quantitativo, lembra? É qualidade. Às vezes é melhor uma pauta bem trabalhada num grande veículo do que um texto publicado em vários sites que às vezes nem tem tanta expressão ou que não vão atingir o leitor que o seu cliente ou que o seu material exige. Então, é muito importante que esta relação de cliente, né, de assessor e assessorado seja de extrema confiança, primeiro. Segundo, de extremo respeito. E quando você tem confiança e quando você tem respeito, você começa a criar uma... um pouco mais de certeza para que o cliente possa te ouvir. Isso é muito importante. Você tem que dizer para o cliente assim, olha, você precisa confiar em mim. Você precisa me ouvir. Agora, isso não significa que o cliente aceite essa sua proposta. Eu vou ser um pouco mais clara. No início do meu trabalho, eu recebi... Eu tinha um cliente muito importante que acabou caindo dentro da agência que foi uma indicação. Naquele momento, talvez eu não tivesse... Talvez não. Naquele momento, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje para dizer para o cliente aquilo que eu realmente achava sobre aquilo. Eu realmente gostaria... Eu queria que aquilo funcionasse. Eu queria que aquilo desse certo. Eu tinha... Eu tinha know-how, sim. Eu sabia fazer. Eu tinha a capacidade técnica de fazer e dar resultado para o meu cliente queria. Mas, logo no início do nosso trabalho, ele me fez um pedido. Na verdade, ele fez quase que ele fez... Na verdade, não foi nem um pedido. Ele fez uma exigência. E eu, por total imaturidade, aceitei. Ou por medo de perder o cliente, eu aceitei. Mesmo sabendo que aquilo não daria certo. Tem problema você desenvolver ou você fazer uma atividade para o seu cliente sabendo que isso não vai dar certo? Não é esse o ponto. Porque, vamos pensar o seguinte. O cliente é quem manda. Ele nem sempre dá certo. Mas é ele que está apostando o dinheiro dele. Agora, qual é a tua função como assessor de imprensa? Alertar para os riscos que podem ocorrer. Ou alertar para o fato de que não é dessa forma que você gostaria de conduzir. E que se ele exigir conduzir dessa forma, você tem duas saídas. Não fazer, ou se não for nada que cause qualquer problema, fazer com as ressalvas de que você está dizendo que aquilo não é o melhor caminho. Então, voltando um pouquinho para esse cliente. Nós tínhamos um... Esse case, ele é bastante interessante, porque esse cliente faria uma viagem. Uma viagem muito diferente, muito inusitada. Usando um barco. E isso era muito bacana. Toda a ideia era muito bacana. Ele tinha patrocinadores muito fortes. Porque era algo realmente inovador. Só que ele faria essa viagem... Quando... Ele faria essa viagem há dois meses depois desse momento que ele estava me contratando. E ele queria uma coletiva de imprensa naquele momento em que ele estava me contratando. Então, ele queria uma coletiva de imprensa para aqueles dias. Ou faltando, sei lá, um mês para a viagem dele, ele queria uma coletiva de imprensa. Uma coletiva de imprensa é algo muito específico. É quando você tem algo muito inovador, ou quando você tem algo muito grandioso, e que para não tratar com toda a imprensa... Ou com a imprensa separadamente, você vai ter que toda hora ficar falando a mesma coisa. E já sabendo que haverá um grande... Uma grande comoção da imprensa acerca daquilo que você tem para dizer, você convoca uma coletiva. Por exemplo, quando termina um jogo. Por que quando termina um jogo de futebol, você tem uma coletiva de imprensa? Ou tinha, né? Porque agora com essa história de pandemia, ela acontece... Tem acontecido às vezes online. Porque terminou um jogo, o time que ganhou, tem o time que ganhou, o time que perdeu. E toda a imprensa quer ouvir, geralmente, o técnico do time que perdeu, o técnico da equipe que venceu, e um jogador ou outro que tenha sido destaque. Toda a imprensa de futebol, toda a imprensa esportiva, tem o mesmo interesse no mesmo jogo. Então, faça uma coletiva de imprensa, o técnico responde as questões, os jogadores respondem as questões, e a gente resolve tudo ali de uma única vez. Você imagina se após o jogo, cada técnico fosse atender individualmente cada veículo interessado nas situações de jogo. Fica inviável quantas horas você vai ficar ali atendendo um a um. Então, a gente faz uma coletiva de imprensa. Eu tenho um caso de coletiva de imprensa que foi muito bacana, e teve grande sucesso. Nós lotamos uma sala de imprensa. Foi quando, na verdade, nós lotamos o barco, nós lotamos o mar, que foi um caso bastante expressivo, porque o Lars Grael, na época, ele voltava do acidente, e ele foi velejar pela primeira vez, depois desse acidente, numa etapa de um campeonato paulista, num barco para o qual eu fazia assessoria de imprensa, que era o homem, homem com O, o nome grego. E não fazia sentido a gente ficar atendendo cada imprensa individualmente. Então, nós fizemos um barco, levamos toda a imprensa no barco, e tudo aquilo aconteceu. Nós colocamos o Lars dentro do barco, e a coletiva aconteceu ali dentro, inclusive, um pouco antes da largada. E foi fantástico, nós tivemos um grande resultado. Por quê? Porque era algo diferente. Ele voltava, estava participando pela primeira vez de um campeonato, depois do acidente que ocasionou a perda da perna. Enfim, é uma história bastante conhecida. Já este outro caso, ele não cabia uma assessoria de imprensa. Por quê? Primeiro que nós não tínhamos um grande número de imprensa interessada no assunto. Eram mais as imprensas especializadas. Nós tínhamos três, quatro revistas, nós tínhamos dois sites, não tinha tanta gente, não havia uma comoção em torno do assunto. Segundo, que aquela viagem aconteceria, sei lá, um mês depois daquilo. Então, não é nada do tipo, ai, estou aqui me reunindo hoje, estou saindo para essa viagem, e vocês vão ficar sem informação e sem acesso. Então, é agora ou nunca. Nada disso. Pior, essa coletiva foi marcada num lugar muito distante, né? E num dia de semana, num horário péssimo. E eu, naquele momento, não me senti confortável para dizer para o meu cliente, olha, nada disso vai funcionar. Uma coletiva de imprensa não cabe, nem uma coletiva de imprensa, nem nesse horário, muito menos nesse lugar. Quer dizer, considerando hoje as dificuldades de acesso de São Paulo, considerando todos os eventos esportivos que nós temos, quer dizer, se eu levar tudo isso em consideração, eu tenho que dizer para ele, olha, a chance disso não dar certo é muito grande. E eu não disse. Resultado foi um fiasco, né? Para dizer que não tinha ninguém, apareceu uma revista especializada, um site especializado e os patrocinadores. Enfim, acabou sendo um jantar para patrocinadores e duas pessoas de imprensa, especializadas em vela. E eu me lembro que aquilo foi muito frustrante para mim. Eu saí de lá extremamente arrasada. Foi muito frustrante para o cliente, porque ele também esperava, ele tinha expectativas de que aquilo fosse muito grandioso, até porque nós tínhamos os patrocinadores todos ali. E eu me lembro que foi uma experiência muito ruim. Só que ao invés de ficar me martirizando e pensando, nossa, como eu sou péssima, como eu sou horrorosa, como eu sou terrível, né? Errei naquele aspecto, mas eu fiquei pensando, isso já tem o quê? Tem pelo menos uns 15 anos, eu imagino, né? O que eu aprendi com aquele episódio? Eu aprendi que nem sempre o cliente tem razão. E que nem tudo aquilo que o cliente pede, porque ele acha que é bom para ele, é bom realmente para o trabalho que a gente está desenvolvendo para a imprensa. Então, hoje, analisando aquela situação, o que seria muito bacana naquele dia? Seria fazer esse jantar com os patrocinadores, porque isso é bacana para o patrocinador, com as assessorias de imprensa de cada um dos patrocinadores, e convidar os veículos que quisessem participar daquele evento, enfim, mas não com a expectativa de que fosse uma coletiva de imprensa. Porque não cabia, entende? A imprensa teria ainda mais um tempo enorme para falar com ele, para acessá-lo, para saber de detalhes. Enfim, não cabia e foi frustrante. Então, o que eu aprendi naquele dia? Aprendi isso. Nem sempre o cliente tem razão. O que eu deveria ter feito naquele momento? Eu deveria ter dito, olha, isso não vai funcionar por isso, esse motivo. E se nós fizéssemos dessa, 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 dessa forma? E nesse momento, o seu cliente pode dizer para você, não, eu quero fazer dessa forma. E aí você diz, ok, nós podemos fazer dessa forma desde que a gente alinhe as nossas expectativas, desde que a gente entenda que esse não é o melhor caminho e que o efeito, o resultado dessa coletiva pode ser bastante frustrante. Então, não deixa alinhado. Não, tudo bem, vamos trabalhar para que seja um sucesso. Claro, ninguém trabalha para que o evento seja um fracasso. A gente trabalha para que seja um sucesso. Só que o sucesso do teu trabalho, às vezes, exige você dizer não. E desde então, eu tenho feito isso com muita tranquilidade. Entendendo que essa relação de assessor e assessorado, ela tem que ser de confiança. E eu uso uma frase hoje, e os meus clientes sabem disso, eu uso uma frase que diz assim, que é muito simples. Eu falo, você tem que confiar em mim. Só que você tem que dizer isso com muita propriedade e sabendo o que você está fazendo. Isso é fundamental. Nós tivemos um caso muito recente de que nós íamos fazer uma ação, uma ação social, onde as pessoas trocariam fraldas descartáveis por alguns bonés de piloto, enfim, uma ação que nós fizemos dentro do hospital. E a minha orientação para o meu cliente foi a seguinte, olha, como nós estamos em um período de pandemia, vamos ligar, vamos pedir para que as pessoas façam uma ligação primeiro, a gente solta o release na imprensa, isso vai atingir as pessoas, e como métrica, a pessoa tem que ligar e dizer que vai fazer essa troca. Colocamos isso no material. E aí o cliente disse, não, eu não quero, eu quero que a pessoa venha direto e faça a troca do boné pelas fraldas, que é o que nós estávamos buscando em apoio aos internados da pandemia. E o cliente disse, eu não quero. Eu disse, olha, não tem problema nenhum. A decisão de não incluir esse parágrafo ela é absolutamente sua. Mas, por experiência, eu entendo que a pessoa que vira até aqui pode ter uma experiência negativa, pela minha experiência. Eu entendo que a experiência dessa pessoa pode ser negativa. E se essa experiência for negativa, a gente não sabe qual é o comportamento que as pessoas vão ter. Ela pode entender e dizer, ah, ok, que pena, que acabou, não tenho mais o brinde para trocar e ela vai para casa. Ou ela pode ter um surto. Ela pode gritar, ela pode exigir, ela pode exigir, pode buscar na lei os direitos dela, se ela achar que ela tem algum direito. Ela pode ir para as redes sociais e aquilo que é bacana, aquela ação que ela tem o objetivo de ser positiva, se transformar em algo em absolutamente negativo. E aí vai acionar de novo a assessoria de imprensa. Em que sentido? Acalmar ou abrandar uma crise. Então, assim, é muito importante que você esteja preparado para dizer não. Então, assim, o cliente tem sempre razão? O cliente tem sempre o poder de decidir o que ele quer fazer. Ok? Isso é muito importante. O cliente pode dizer para você, eu quero. E esse é um direito dele. Ele que está pagando a conta. Agora, se você, como profissional, entender que aquilo pode ser um problema para a sua carreira, não faça. Para ele, alerte. Deixe tudo muito claro. Não para depois dizer assim, ah, mas eu avisei, né? O famoso, mas eu te disse, eu te disse. Não. Mas para que ele esteja ciente do que pode acontecer no decorrer do caminho. Tanto de um resultado que não esteja alinhado com aquilo que ele quer, ou de um resultado que pode não ser muito interessante para a imagem dele. Quando a gente não faz essa análise de forma transparente, certamente isso vai trazer riscos. Isso pode abalar a relação de vocês. Que, de novo dizendo, tem que ser uma relação de transparência, confiança e de respeito. Tá bom? Então, esse é o nosso tô muito aí de hoje. E essa informação é fundamental para você que está muito aí com o trabalho que você faz, assessoria de imprensa ou está buscando ou entrando no mercado agora e quer fazer na área de assessoria de imprensa. Então, para ser um bom assessor, inclui aí mais uma notinha. Tem que saber dizer não para o seu cliente algumas vezes. Tá bom?